Oeste, Arutok, na área. Pô, a bola. Bruno Batata ajeitou. Vem chegando a batida. Emerson. Gol! É do Oeste em Varginha. Aos 41 do segundo tempo. 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 O escanteio, o Marcos Paraná e o árbitro tá marcando. Olha o lance aí de novo. Wanderson. Lançamento pro Emerson. Deu contra-ataque pro time do Oeste. Bruno Formigoni segue ali próximo ao Emerson. Ele faz o cruzamento. Fernandes de cabeça ajeitando. O lanceamento vai na frente pro Eli. Toque de cabeça. Olha o Emerson lá correndo. E chegou o Emerson. A caça aperta pra cima dele. Tenta colocar pro Eli. Conseguiu. Essa bola vai sobrando fora da área. João Benoni. Tenta. 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 Emerson. Corte em cima da marcação do Marcos Vinicius Comecinho do segundo tempo E o Joinville quem vem apertando Emerson Entre as pernas do Rafinha Se mandou, Emerson ajeitou Vai saindo pro jogo Lançamento sai na frente pro Emerson Ele vai colocando velocidade Emerson ficou com a bola Foi pra cima o Emerson Levou legal, cruzou a bola pra trás Emerson Deleta por ali, já deixou pro Emerson Emerson deu corte no primeiro O lançamento aí na direita Pro Emerson Se mandou ali o Emerson, vai na linha de fundo Então acho assim O West parece que Se acomodou com um a zero, o que não é legal O lançamento aí do Emerson Colocou a bola legal, pode pintar o cruzamento Ele tá pedindo, ela vem Recebe de volta, vai embora Encara o marcador, foi desarmado Na bola, chegou ali pra fazer o corte E o Arnaldo O Emerson cortou o Arnaldo É quem vem com a bola aqui pelo lado direito A inversão lá pro Emerson Mais atrás O lançamento aí na frente de novo pro Emerson Pra botar ele pra correr E pelo jeito ele gosta Do cruzamento Do cruzamento O Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto